Fala aí, Pipo! Beleza, Pipo? Então já sabe, né? Se liga! Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de trading esportivo, hein, Pipo? Se você não me conhece, eu sou o Arthur Gamistar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. No vídeo de ontem, Pipo, eu comecei pedindo like e deu, sei lá, mais de 70 likes. A galera arrepiou no like. Hoje eu não vou pedir o like no início do vídeo, porque eu sei que você já vai deixar seu like. Eu vou agradecer a quantidade de like que a galera deixou. E, pô, valeuzaço, hein, Pipo? Trabalho reconhecido é muito bacana. Um montão de like, hein? Pô, então já sabe, deixa seu like aí. Se você quiser também, né, Pipo? Porque não é obrigado a fazer nada, deixar aquele like maroto. Sabe que seu like é o like maroto, não é um like qualquer. É um like do Pipo ou like maroto, pô. Se liga. Então vamos lá. É penca de jogo aqui, Pipo. Ainda arranquei mais um aqui da Andresco. Vou comentar um pouco sobre os jogos. A Bronset atropelou a Graber. A Gratheva atropelou a Cristian. Não foram bons esses jogos. A Serrano ganhou da Rojas. Chegou a pegar um pouquinho de volta a Rojas. Esse jogo talvez fosse um... Não digo de mais valor, porque eu gostei muito do da Pliskova também. Eram os dois melhores jogos para mim, tirando a Teichmann, que abriu com a odd mais alta do que eu esperava. Nesse aqui eu achei a odd justa da Serrano, mas eu vi a valor. E esse da Kasatikina também, a Angelina Kalinina, ela está com algum problema, Pipo. Ela não está jogando o tênis que ela joga. Já tem umas três partidas aí que ela está realmente muito mal. Ela é uma boa jogadora. Dá para bater de frente com a Kasatikina. Não à toa tem até vitória, né? A gente viu isso aí ontem. Mas algo acontece aí com a Ucraniana que não está legal, não. Assim como a Rojas casou, eu avisei ontem, né? Casou. Ainda está... Sei lá, porque ela está aí, Pipo. Porque Lua de Mel já foi, né? Está com a cabeça em outro lugar aí. Pensando, de repente, em ter um filho. Sei lá, Pipo. Vida pessoal da jogadora aí, mas não... Quem sabe o Wimbledon aí, ela pegue uns confrontos melhores para a gente trabalhar a favor dela. Mas dessa vez não foi. A Pescova estava revertendo com a Mertens. A Mertens deu aquele famoso migué e abandonou o jogo. Tem casa de aposta que não paga, né, Pipo? Por isso eu falo para você trabalhar aí no Bolsa de Aposta, que é um site da Betfair, né? É a mesma grana da Betfair, com a comissão de 3.25. O link está aí na descrição. Deixa de ser burro, hein, Pipo? Pegando lá de pequeno aí, em casa de aposta, tomar transtorno. Bom, vai para a Bolsa de Aposta, Pipo. Eu estou trabalhando por lá com o pessoal do Discord, tá? Eu peguei o projeto aqui e estou transmitindo a tela lá com as entradas. Se você tiver interesse em ver, né, em acompanhar, trabalhar literalmente junto. Porque aqui não tem migué, Pipo. Porque não tem essa de esconder resultado, não. O nosso projeto aí do próprio Bolsa de Aposta que eu estou fazendo no Panther. O Panther hoje deu boa, né? A Jill Belen deu uma reviravolta ali na Clary Liu. E deu boa. Mas o Panther... Hum, Pipo. Ai, ai. É, melhor postar print de green com o Panther, hein, Pipo? Se liga. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. A Borrage borrou o jogo da Davis. A Davis levou o primeiro set. Esse é o da Sininho à curva. Eu não fiz nada porque os jogadores que eu queria trabalhar a favor saíram com a odd inicial e já... Cadê? É aqui. Já pegaram break, tá? 4x1 para a Davis. Para mim, esse jogo já era. Porque depois que o jogo volta para o lado da... Da borragem, eu não vou entrar aqui no... No terceiro set, tá? Ó, break atrás. Não voltou mais o jogo. Aí eu vou tomar um head. Todo, né? Se tivesse um lucro do... Do primeiro set, eu dava para vir aqui. E pegarmos um bocadinho. Vou comentar aqui coisas importantes, tá, Pipo? A Madison quis que é uma odd pequena. Fiquei esperando muito para comprar. Cancelou o jogo contra o Fur Vitova, aqui da Sininho à curva, aqui. Só para terminar o raciocínio. É a mesma coisa. Abriu aquela odd que eu pensava aqui do 2 e... 2 e quanto? 2 e 30, né? Que caiu para caramba. Ah, Cotxarieto está com dor de barriga. Não é possível. É, já saiu quebrando aqui a Sininho à curva. O mesmo cenário. 4 e 1. Falei tchau, tchau o jogo. É... E é isso aí. E a atrapalhada Caterina acabou levando o jogo atrapalhada, né? Vamos lá. Aqui na Bianca Vanessa Andresco, é... Maria Camila Osório Serrano, Bianca Vanessa Andresco. É só nome composto. Eu peguei aqui, Pio, pô, a 1,45, tá? Um pouquinho abaixo aqui, tá? A casa de aposta, né? Abriu a 1,51 mais ou menos na Betfair, né? A bolsa de aposta. E eu peguei a 45. Eu peguei um pouco abaixo da odd inicial. Eu não costumo fazer isso. É raro, mas acontece sempre. Porém, quando eu vejo o valor, para mim, não importa isso. Aí fui fechar, é... Um pouquinho antes de terminar o set. Com 25% de lucro da stake, tá? Eu fui fechar, sei lá, aqui no 5 a 1, vai... Lembra aqui. 5 a 2. Não chegou a fechar o set. Quando a... Eu achei até que ela fosse perder esse jogo, a Dedesco. Quando a... Como é que é o nome do menino? Cartal. Levou o set. O seu ótico é para 1,70. Eu fiquei numa dúvida de entrar. Acabou abrindo 3 a 0 o Andresco, mas eu fiquei numa dúvida. Chegou a estar 4 a 1. Aqui no 4 a 4, foi para 2 e 10, mais ou menos. 2 e 20. Falei, hum... E, assim... É aquela coisa que eu falo quando alguém comenta que o jogo já aconteceu. Porra, você tinha que ter pego. Pô, sua análise foi ruim porque não sei quem perdeu. Porra, mas depois do jogo, Pipo. Depois do jogo, todo mundo acerta, né? Agora que deu boa, pode bater um arrependimento. Porque nós somos seres humanos também, Pipo. Tudo que a gente faz também que... Na hora eu não quis entrar mesmo. Achei perigoso. De tomar uma enrabada da Steak aqui no final do jogo. Mesmo estando com um pouco de lucro. É... Devolver o lucro e ainda sair em prejuízo. Num green que foi extremamente ridículo de fácil. Que eu entrei e o mercado só foi a meu favor, entendeu? Agora que deu boa, eu falei, ah, poderia, poderia. Porque se apostasse, tava todo mundo milionário, hein? Esse tal VC é muito bom. Mas não fiz. E aqui a Madison Keys, eu fui vencido pelo cansaço. Deu uma boa oportunidade aqui pra Madison Keys. Esse aqui eu vi o resultado depois, né? Chegou a abrir a 4-1 aqui a Martin Kovic. E a Madison Keys puxou o jogo todo. Era a oportunidade que eu esperava pra pegar nesse jogo. 1-60, como eu falei ontem, como era com a Frua Vitova. Seria contra a Martin Kovic também. Deu a oportunidade, esse iria me pagar, mas eu fui vencido pelo cansaço. Eu, Piu, pode, só vou ser muito sincero. Dois, três jogos inteiros por dia, pra mim já tá de bom tamanho. Acordar muito cedo. Eu já falei que eu tenho esse problema de... Tipo, meio fusca, né, Piu? Vai pegando no tranco aqui a cabeça. Até ela funcionar na ativa mesmo. Fala, agora eu tô bom pra operar. Demora um pouquinho, eu tenho que tomar um cafezinho tranquilo. Fala, eu só vou tomar um cafezinho, Piu. Se liga. Até que eu peguei quentinho. Daqui a pouco tá frio. A gente pega o combo logo. Vou fumar um cigarrinho. Até porque eu não fumo um cigarrinho aqui com vocês. Não fuma não, faz mal saúde, hein, Piu. Se liga. Aí, moral da história. É... Não consigo trabalhar bem. Quando tá... Pô, vou ter que agora ligar um ventinho pro alto aqui. Pode tirar essa fumaça daqui, ó. Pronto. Desculpa lá, Piu. Dá pra ficar passando fumaceiro aqui na câmera. Aí... Eu não consigo trabalhar bem nos jogos das seis. Então, tipo assim, ó. Sete horas. Isso aqui foi sete horas, né? Acordo... Sete e cinco. Começou. Acordo... Dez pras sete. Cara, sete horas eu não tô apto a operar. Talvez lá pra sete e meia, sete e quarenta. Eu tenho que acordar, tomar meu café, fazer as coisas pra ir entrando no... Voltando ao planeta Terra. Porque não adianta sentar aqui e clicar em qualquer porra que você não tá nem lendo o jogo. É... Isso é dica, tá? Pra quem tem, entre aspas, esse problema. Que eu não vejo isso nem como problema, tá? Isso é de cada um. É... Pra operar em alto desempenho, você tem que se conhecer bem. E isso é uma parte que eu peaco muito. Talvez... Já falei até com o pessoal do Discord. Talvez pelo fato de eu saber que a galera tá lá. Às vezes eu me forço aí pra comparecer, né? Porque pra dar uma... Não, é uma moral pra galera, né? Que as pessoas estão ali num serviço pago. E eu tento oferecer, às vezes, o melhor. E às vezes, essa tentativa de oferecer o melhor. Eu acabo prejudicando também a mim e as pessoas que estão lá. Então é melhor eu trabalhar lá um jogo, dois jogos, muito bem. E ficar todo mundo satisfeito. Do que eu querer trabalhar cinquenta e só fazer merda. Aí daqui pra frente, beleza. E esse último aqui, que foi muito tarde, que não deu pra mim. Aí eu já tava cansado. Que aí depois eu almoço, dá meio de meio, uma hora ali. Eu almoço, pô, bate aquela lombeira de tiozão. Aí eu fico com sono. É fico querendo dormir. Quer dizer, trabalhar de oito a uma, de oito a meio-dia, sabe? Quatro, cinco horas aqui de três. Dá pra você fazer três jogos bem. Tá? E é isso aí, pô. Nesse horário. Chegar lá nos Estados Unidos, na China, que é de madrugada. Aí o Gamester vai embora. Que aí entra mais no meu fuso. Que aí eu não tô acordado. Eu já consigo pegar desde o primeiro jogo na ativa. Consigo ir até mais tarde. É que eu me conheço. É a minha temporada. É isso aí. Então, você prepara a sua temporada aí, Pipo. Tem gente que acorda cedão e... E tá feliz da vida. Eu não... Não... Não é muito minha praia. Ou não é nada minha praia. Vamos pra amanhã, hein, Pipo. Ó. Amanhã começa. Hoje, né? O dia 20... Tô fazendo isso pro dia 27, né? Começa aqui o... 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 O Qualify de Wimbledon. São... Muitos e muitos jogos, tá? É... Eu vou deixar aqui alguma coisa pra vocês. Pra também manter o meu comprometimento aqui. Que ontem eu deixei tudo gratuito, hein, Pipo. Se liga. Meu comprometimento aqui com os membros, tá? Então, se você não é membro, fica o convite aí. Os links estão todos aqui na descrição, tá, Pipo? Discord, Telegram, Telegram que eu deixei lá a taxa lá pro projeto. Acompanhando o projeto. O Bolsa de Aposto também tá aqui na descrição. O Instagram do Gamister também tá aqui na descrição. O que mais tem na descrição? Tem um... Sei lá como mais. Tem um monte de coisa. Tem... Tem pra você deixar o like também na descrição. Pra te recordar desse grande momento que é o teu clique no like aí. Aquele like maroto. Então, vamos lá. Começar a analisar aqui de baixo pra cima. Eu imaginei que eu não fosse jogar e não vai jogar mesmo. Que também não vai jogar. Errani e Grativa. Vamos ver que odds vai abrir isso aqui. Aí. E, Pipo. Errani tirou as anépticas na grama, né? Errani perdeu pra Vect no primeiro. Errani perdeu pra Swan. Deram as duas, né, de pegar. Ah, jogadoras boas na grama. Perderam. Uns 50 é pequeno, né? Mas isso aqui é pro lado da Grativa. A Cristian. Eu achei que fosse dar muito jogo contra a Grativa. Não, não. A toa eu deixei aqui que eu não sou maluco também. De deixar um negócio que eu acho que não vai dar certo. Ah, aqui a Errani pode até pegar alguma coisa de break. Mas esse jogo é mais fácil pra Grativa. A bola da Errani não anda nada. Na grama é só tiro, porrada e bomba. Ah, é um pouco pequeno. Poderia ser aqui um... Um em 70, vai? Mas eu vou ficar com esse da Grativa aqui. Grativa. Paolini e Ons Jabur. Vamos ver que ordem vai abrir isso aqui. Bem, um em 17, não. Aí não. Buscova e Haddad Maia. Não, Pipo. Ai, Mercado. Como você é imaturo. Isso aqui não pode abrir um em 50 pra Haddad Maia. Não pode. Não pode mesmo. Isso aqui tem tudo pra dar jogo. Vamos ver o confronto direto. Dois jogos. Dois a zero Haddad Maia. Dois jogos de 2x1. Pode abrir um em 40? Ah, mas ganhou os dois. Realmente ganhou os dois. Um em 22, outro em 23. Mais dois jogos de 2x1. Vamos ver se teve algum terceiro set mais difícil. Esse aqui foi fácil. 6x0. Se o outro for 6x0, hein, Pipo. Se liga. Tiebreak. 9x7. Imaginei que fosse ter algum tiebreak nesse jogo. De terceiro set. Por isso eu quis abrir. Me ferrei na primeira, né? Tomei 6x0 na cabeça. 9x7. Levou o tiebreak aqui. O confronto direto era 1x1. Um tiebreak, Pipo. Aquela bola que bate na fita e cai do outro lado. Tipo o jogo da Bodan hoje. Pelo amor de Deus, Pipo. Oh, tava com lucro no jogo. Coloquei um bocadinho de lucro. Do leio a Bodan à frente no terceiro set. É, pra pagar bem pro outro lado. E a Cristéia me pega dois breaks e um break a Bodan me salva com aquela bola batendo na fita. Dando aquela rebolada em cima da fita e caiu pro lado da Cristéia. Era o break a favor pra Cristéia retomar aquele jogo. Não veio, hein? Foi quase, hein, Pipo. É, deu um pouco de azar nesse aí. Mas os jogos que eu fiz hoje, todos eu peguei green. Tirando um, uma moeda que eu coloquei. Mas aí também, porra, cada um sabe como gerenciar a tua moeda, né? Eu peguei um Leinadarte com a zangada 1,15, acho que eu entrei. Isso tudo compartilho lá no Discord, Pipo. Não sei quem pegou no Discord também, quem tava junto. Chegou a pagar 300% de lucro, né? Tipo, maior de 4. Eu não fechei não, Pipo. Deixei a moeda lá. Tava um break à frente no terceiro set. Vai que cola, entrava ali mais de 60% da stake de lucro. Usando 10% a moeda, né? Mas não colou não. A Dart foi lá e meteu 6,1. Perdi a minha moeda, Pipo. Fiquei chateado. Foi o único red do dia também. Mas tudo green. Então vamos lá. Isso aqui tá baixo, tá? Dá pra se trabalhar a favor. Acho que até das duas. Mas aí eu também... A Dade Maia sai na frente, a biscova pega a break de volta. Dependendo da onde pegar, não vai arrepiar tanto, né? Eu vou pular isso aqui. Eu vou pular... Não, não vou pular não, Pipo. Eu vou... Eu vou botar a Dade Maia 2, vai. Pra pegar. A Dade Maia 2. Pra não ficar... Pronto. Zidane Check. E a Astakova, essa Astakova, eu fiz o jogo dela com a Bjorkland. Ó. Foi o primeiro jogo que eu fiz dessa menina com a Bjorkland. Eu acho que aí entra um pouco da experiência, né? Quando você tá no início que você tem que reconhecer muitas qualidades técnicas das jogadoras que demoram um pouco mais. Bastou aquele jogo pra eu já ter uma pequena, pequena base. Óbvio, quando eu tiver 20 jogos da menina feito, vai ser muito mais fácil. A Zidane Check é uma jogadora que eu já conheço bastante. Essa... Eu não abri a odd ainda, tá, Pipo? Abro as odds aqui junto com vocês na hora que eu tô gravando o vídeo. Até porque essa é a forma que eu estudo o jogo. Que é o que eu entendo das tenistas. O que eu acredito que tenha que abrir a odd pelo momento também atual. É de cada uma. É tipo a porta da esperança do Silvio Santos, entendeu? Tipo essa vibe aí. Você pratica a sua precificação. Pré-live e o que você pretende fazer do jogo. Eu acho que o mercado vai dar 1,40, 1,50 pra Zidane Check. E eu acho que isso é baixo. Porque essa menina vindo saiba o jogo também. Agora é grama. A leitura inicial do jogo também tem que ser muito boa no ao vivo. Mas eu acho que isso aqui tem tudo pra dar muito, muito jogo. Deu 1,50. 1,40, 1,50. Ok pro mercado. Eu acho justo. O que eu imagino que o mercado vai abrir é o que normalmente ele abre. Vocês podem pegar os vídeos pra trás aí, o que eu acredito que vai abrir. Porque eu já tô habituado ao mecanismo do mercado, people. Eu não sei como eles chegam a essa conclusão. A quantidade de estatística que entra, a quantidade de tudo. Mas eu só consigo extrair valor porque eu consigo entender o que o mercado pensa. Então se eu consigo entender o que o mercado pensa, eu consigo tirar proveito de quando ir contra o mercado, tá? Essa odd tá pequena pra Zidane Check, tá? Essa odd tá pequena. Essa menina, ela... Deixa eu ver quando é que foi esse jogo com a Bjorkland. Foi o último até. Foi esse aqui. Ela perdeu 2x0, mas deu um trabalho pra Bjorkland. Um trabalho. Olha isso aqui, people. Eu nem tinha me ligado nisso aqui, ó. Achei até que nem tinha confronto direto, ó. 2x0 pra Astakova contra Zidane Check. No mercado me abriu 1,50. Agora eu achava que tinha valor. Agora eu já acho que a abertura tá errada. Essa odd tinha que tá mais alta. Esse jogo tem valor pra trabalhar a favor da Astakova. Não pesa muito a mão, porque eu não tenho tanta confiança nela, tá? Não é um jogo pra você entrar de bunda na suruba. Apesar de eu estar trabalhando bem cheio nos jogos que eu tô fazendo. Também é o projeto. Quero esticar o projeto. Quero chegar o Wimbledon com a Astakova maior. Mas... Esse jogo tem valor. Ó, já são 3 aí pra vocês, hein? Vamos ver mais um. Esse Qualify aqui vai ter muita coisa ao mesmo tempo. Vamos ver mais um aqui. Beilek, Brenda, Flor Vitova. Babos e Yuvan. Isso aqui vai abrir a 1,30 pra Yuvan. Caraca, que isso, Piopo? Tá errado isso aqui, Piopo. Olha, isso aqui tá muito errado. Isso aqui... Não importa a fase da Yuvan. Mas a Babos chegou, acho que, até a aposentar e voltou. É um confronto direto aqui de 2020, né? Dia 4 do 1 de 2020. Esse aqui é o primeiro torneio do ano, né? Começava na China, né? Dia 31. Agora que inventaram esse torneio aí de países aí, que joga masculino e feminino fazendo pontos juntos. Esqueci o nome do torneio agora. Não tinha esse torneio, né? Começava na China e teve o problema da WTA com a China. Foi por causa da Shuaipeng. Aí, fiquei lá no Discord. Alguém falou que tinha torneio na China. Fui lá ver, tem mesmo esse ano, a gente tem a temporada de final do ano. Graças a Deus, Piopo. Eu adoro fazer jogo de madrugada. É um silêncio, é uma paz. Tá tendo uma obra aqui do lado, na casa. Pô, eu trabalho aqui com a marreta aqui. Esmerilhadeira. Pô, isso atrapalha o cara. Pô, de madrugada é você e o jogo e o mercado, Piopo. É um amor, assim, incondicional, incrível. É incrível trabalhar de madrugada. Tem gente que não gosta, eu entendo. Mas, nossa, é a melhor coisa que tem. É uma paz, a paz do Senhor lá. Mas isso aqui tá alto pra mim. Isso aqui tá alto pra Yuvan. Isso aqui tem valor. Tem valor de back. Já tem valor de back. Pô, então é isso, Piopo. Tem uma penca de jogo ainda. Eu tenho que também apoiar o pessoal que apoia aqui o canal com as análises. Vamos deixar aqui. São quatro joguitos pra vocês. Tá bom, hein? Quatro joguitos. No Friba aí. Então, se liga, hein? É gratível. Com a melhor odd possível. Haddad Maia. Esse aqui tem que ter uma boa odd. Não tô levando muita fé nesse jogo. Eu acho que a Beatriz tá muito valorizada. Mas... Tô comprando direto é 2x0, né? 6x0 no outro set e ganhou no tiebreak. A Astakova. Primeira tip, dica, palpite. Seja lá o que for que eu vou dar dela aqui no canal e que eu vou trabalhar também. Acho que essa odd tá errada. Nem por isso você não possa inverter tua mão pra Zidane Seck também. Porque isso aqui tem tudo pra dar muito break. E aqui a Caia Yovain, tá? A Caia Yovain aqui, pra mim, essa odd tá errada. A Babs é uma jogadora que não enfrenta jogadores de alto nível há bastante tempo. Não tô questionando nem o tênis dela aqui, tá? Mas a Yovain também tem que se recuperar. Também não vem fazendo boa temporada. Chegou a dar uma boa crescida aí. O piso eu acho que ajuda até mais a Caia Yovain mesmo. Eu gostei muito desse jogo aqui. Muito desse jogo mesmo. Então vamos lá, Pio. Ó, se liga. Ó, até amanhã. Vou deixar vídeos aí mais curtos. Não tem que dar um like. Pô, 70 likes, Pio. Mais de 70. 70 não, mais de 70 likes. Nem 300 views. É um engajamento altíssimo. Isso mostra que não tantas pessoas me assistem. Mas quem me assiste gosta do meu trabalho. E fico satisfeito quando o dia corre bem, né? Alguns jogos hoje realmente não foram dos melhores. Mas a grande maioria deu boa, né? Tanto pra quem faz Panther, quem me segue pra Panther. E principalmente pra quem faz aquele trading maroto, tá? Ó, ó. Ô, Pio. Gratidão total aí, tá? Deseja bem pro amiguinho. Você já sabe o que acontece com você. Mas tem que ser de coração, Pio. Se liga. Bons grins pra todo mundo. Amanhã fica aqui aquele abraço do Gamister. Valeu. E aí, ó. E aí, ó.